Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Hoje vamos falar sobre um dos animais mais icônicos e ameaçados do planeta, o rinoceronte. Com sua aparência imponente e características únicas, o rinoceronte desperta curiosidade e o fascínio de muitas pessoas. No entanto, a exploração humana tem colocado em risco a sobrevivência desses animais, que estão sendo caçados indiscriminadamente por seus chifres, além de sofrerem com a destruição do seu habitat natural. Neste vídeo vamos mostrar por que essa espécie é tão importante e como podemos ajudar na sua preservação. Não esqueça de se inscrever no canal, e nos acompanhe nesta jornada de conhecimento sobre o rinoceronte. Surgimento Os ancestrais dos rinocerontes habitam o planeta há milhões de anos, e sua história remonta a épocas pré-históricas. Estudos indicam que os ancestrais mais antigos conhecidos viveram há cerca de 50 milhões de anos, correspondente ao período Oceano. Eles pertenciam à família Iracodontidae, e ao gênero Irachios. Naquela época, os ancestrais dos rinocerontes eram animais com pernas longas e ágeis, e suas características físicas eram diferentes das que conhecemos hoje. Além dessa família, também tinha a família Minodontida, a qual existiam os rinocerontes aquáticos. Com o fim do Euceno e início do Oligoceno, é que a família rinocerotidae passou a ter uma maior importância. Hoje essas três famílias são eventualmente classificadas em uma superfamília, a rinocerotoideia. Ao longo dos anos, os rinocerontes evoluíram e se adaptaram a diferentes ambientes e condições climáticas. A história dos rinocerontes é uma história de adaptação, resistência e luta pela sobrevivência. Espécies Hoje, existem cinco espécies de rinocerontes do mundo, sendo duas na África e três na Ásia. As cinco espécies são Rinoceronte branco, cujo nome científico é Ceratotereum simum. É também conhecido como rinoceronte de lados quadrados, pois possui seu lado superior com formato quadrado. Essa espécie pode ser encontrada em vários países da África. São os maiores mamíferos terrestres depois dos elefantes. Um macho mede entre 3,7 e 4 metros de comprimento, com uma altura que varia de 1,70 a 1,86 metros, e pesam cerca de 3,6 toneladas. Já a fêmea mede entre 3,4 e 3,5 metros de comprimento, possuem uma altura de 1,61 a 1,77 metros, e pesam cerca de 1,7 toneladas. O maior espécime já registrado, pesava cerca de 4,53 toneladas. Eles são solitários ou vivem em pequenos grupos familiares. Essa espécie é muito procurada pelos caçadores furtivos por causa de seu chifre, que é feito de queratina endurecida. São dois chifres em seu focinho, e são diferentes dos chifres encontrados nos bovídeos. Essa espécie é classificada como quase ameaçada pela IUCN, existindo entre 19 mil e 21 mil exemplares do mundo. Rinoceronte negro, cujo nome científico é de Ceros bicornis. Essa espécie é nativa da África, incluindo países como Quênia, Tanzânia, Zimbábue, e África do Sul. Os rinocerontes negros são animais solitários e territoriais, e podem ser encontrados em savanas, florestas e arbustos. Apesar do nome, sua cor tem uma variação entre cinza e marrom. Também possui dois chifres no focinho, e seu lábio superior é pontiagudo. Tem entre 1,41 e 1,50 metros de altura na centelha, e chega a pesar entre 1 e 1,8 toneladas. É uma espécie classificada como perigo crítico de extinção pela IUCN, existindo apenas cerca de 5 mil indivíduos em toda a África. Rinoceronte indiano, cujo nome científico é Rhinoceros unicornis. Era também conhecido como Ganda, trata-se de uma espécie que habita as florestas e pradarias da Índia e Nepal. Ele possui um chifre único, ao invés de dois. Essa espécie tem uma pele grossa e recortada, apresentando pregas profundas. Sua cor é cinzento acastanhado. Seu tamanho se iguala ao do rinoceronte branco, medindo entre 3,65 e 3,80 metros de comprimento, e com uma altura entre 1,45 e 1,70 metros. Os machos chegam a pesar entre 2,2 e 3 toneladas, já as fêmeas pesam cerca de 1,6 toneladas. É uma espécie solitária, precisando de uma área entre 2 a 8 quilômetros quadrados. É classificado pela IUCN como uma espécie vulnerável. Chegou a ter apenas 100 indivíduos no início do século XX, mas hoje já existem 2.500 indivíduos. Rhinoceronte de Sumatra, cujo nome científico é Dicerolinus sumatrensis. É também conhecido como rinoceronte sumatrano, rinoceronte peludo, ou rinoceronte de dois chifres asiático. Trata-se de uma espécie que habita as florestas da ilha de Sumatra, Borneo, e na Malásia. É a menor espécie de rinoceronte, com um tamanho médio entre 2,36 e 3,18 metros de comprimento, com uma altura entre 1,12 e 1,45 metros, e chegam a pesar entre 800 quilogramas e 1 tonelada. Vivem cerca de 32 anos em cativeiro. Infelizmente, a população de rinocerontes de Sumatra tem diminuído drasticamente nos últimos anos, devido à caça furtiva, e à perda de habitat. Eles são considerados criticamente ameaçados de extinção pela IUCN, com uma população estimada em menos de 200 indivíduos. Rinoceronte de Java, cujo nome científico é Rhinoceros sondaikus. É uma espécie que faz parte do mesmo gênero do rinoceronte indiano, apresentando características parecidas. Eles possuem hábitos solitários. É uma das espécies mais raras de rinocerontes do mundo, com uma população estimada em menos de cerca de 100 indivíduos. Eles podiam ser encontrados nas ilhas de Java e Sumatra, hoje são encontrados apenas no Parque Nacional de Junkulam, na Ilha de Java, Indonésia. O rinoceronte de Java é considerado em perigo crítico de extinção pela IUCN. Comportamento Em geral, os rinocerontes são animais que vivem isolados em florestas e savanas, sendo muito bons em abrir trilhas no mato. Eles possuem um comportamento geralmente tranquilo, mas podem se tornar agressivos caso se sintam ameaçados. As espécies de rinocerontes africanos são geralmente mais agressivas que os asiáticos. Eles furam o abdômen dos animais utilizando seus chifres. Os rinocerontes passam o dia descansando, e são animais com hábitos noturnos, sendo mais ativos de noite e de manhã cedo. Podem dormir deitados ou em pé. Os rinocerontes machos adultos são solitários e territoriais. Embora sejam solitários, eles podem ser vistos em pequenos grupos de fêmeas e seus filhotes. Os machos dominantes das espécies de rinoceronte branco e rinoceronte indiano, ainda toleram machos submissos em seu território. Porém, quando ocorre o encontro de dois machos dominantes, eles acabam se enfrentando, utilizando seus chifres na batalha, e muitas vezes resulta em morte. Quanto ao território dos rinocerontes negros, eles são menos definidos. Já dos rinocerontes de Java e de Sumatra, pouco se sabe. Os rinocerontes marcam seus territórios com excrementos e urinas, acumulando em um monte que pode chegar a ter até um metro de altura. Durante o período reprodutivo, o casal de rinocerontes podem ficar juntos por cerca de quatro meses. A gestação do rinoceronte dura entre 420 e 570 dias, e ocorre a cada dois anos, nascendo apenas uma cria, com cerca de 50 kg, e bastante ativo. Os filhotes de rinoceronte são cuidados por suas mães por alguns anos, antes de se tornarem independentes. Possuem uma expectativa de vida de cerca de 50 anos. Alimentação Os rinocerontes são animais herbívoros que se alimentam de plantas. A alimentação é uma parte crucial da sua vida, pois fornece a energia necessária para sobrevivência e reprodução. E como os rinocerontes são animais de grande porte, requerem grandes quantidades de alimentos, para atender às suas necessidades nutricionais. Eles podem consumir até 50 kg de alimentos por dia, dependendo da espécie e do tamanho do animal. Os rinocerontes brancos e negros preferem gramíneas, enquanto os rinocerontes indianos e de Sumatra consomem folhas, frutas e brotos de plantas. Os rinocerontes têm um sistema digestivo especializado, que lhes permite quebrar as fibras duras e a celulose encontradas nas plantas. Eles têm um intestino longo, e um seco bem desenvolvido que fermenta os alimentos, permitindo que eles extraiam mais nutrientes dos alimentos que consomem. Os rinocerontes também precisam de uma grande quantidade de água para ajudar na digestão, e manter-se hidratados. A alimentação dos rinocerontes é afetada pelas condições ambientais, como a disponibilidade de alimentos e água. As secas podem reduzir a quantidade de alimento disponível, forçando os rinocerontes a se deslocar em busca de comida e água. A destruição do habitat também pode levar à diminuição da disponibilidade de alimentos. Ecologia Os rinocerontes são animais fascinantes, que desempenham um papel fundamental na ecologia dos ecossistemas em que vivem. Eles ajudam a manter o equilíbrio ecológico dessas áreas. Como os rinocerontes são capazes de consumir grandes quantidades de material vegetal, eles ajudam a controlar o crescimento das plantas, e a promover a biodiversidade. Além disso, seus hábitos alimentares ajudam a manter a saúde das pastagens, e a reduzir a quantidade de biomassa morta acumulada no solo. Os rinocerontes são importantes para a dispersão de sementes, e a fertilização do solo. Como eles se alimentam de plantas de diferentes áreas, as sementes que eles consomem são transportadas para outras regiões, e podem crescer em novas áreas. Seus excrementos contêm nutrientes que são importantes para a fertilidade do solo e a saúde das plantas. Os rinocerontes também são importantes para a manutenção de habitats específicos. Como eles são animais de grande porte, eles precisam de uma grande área para se mover e se alimentar. Isso significa que os habitats dos rinocerontes são extensos, e incluem diferentes tipos de ambientes, como florestas, savanas e pântanos. A presença dos rinocerontes em um habitat, pode ajudar a proteger outras espécies de animais e plantas que habitam essas áreas. Conservação. Os rinocerontes, fazem parte do grupo dos cinco grandes mamíferos selvagens de grande porte, mais difíceis de serem caçados pelo ser humano. Ainda assim, a quantidade de rinocerontes que existem sofre muito com a caça furtiva. A relação entre os rinocerontes e os humanos tem uma longa história, que nem sempre foi pacífica. Na Ásia, o chifre do rinoceronte era utilizado na medicina tradicional chinesa há mais de 2 mil anos. Já na África, os primeiros europeus que chegaram ao continente se impressionaram com a força e a imponência dos rinocerontes, e muitos deles foram caçados para servir de troféus. Nos últimos séculos, a caça predatória e a destruição do habitat natural dos rinocerontes têm colocado esses animais em risco de extinção. A demanda pelo chifre do rinoceronte, que é utilizado em algumas culturas como afrodisíaco e remédio, é uma das principais ameaças à sobrevivência da espécie. Atualmente, várias organizações e governos em todo o mundo trabalham para proteger os rinocerontes, e garantir sua sobrevivência. Programas de conservação, ações de fiscalização e conscientização pública, têm sido implementados para reduzir a caça ilegal, e preservar o habitat natural desses animais. Os esforços de reprodução em cativeiro, também são uma forma importante de aumentar a população da espécie. Esses animais são muito importantes para o ecossistema, e é essencial que continuemos trabalhando para protegê-los, e garantir sua sobrevivência no futuro. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre o rinoceronte? Espero que esse vídeo tenha sido útil para entendermos a importância de proteger essa espécie tão ameaçada. É importante lembrar que cada um de nós pode fazer a diferença na preservação dessas espécies, seja por meio de doações, apoio a projetos de conservação, ou simplesmente conscientização. Vamos trabalhar juntos para proteger esses magníficos animais, e garantir que as gerações futuras possam admirar essas espécies em seu habitat natural. Obrigado por assistir e até a próxima! Caso queira assistir outras curiosidades sobre o mundo animal, acesse a playlist na descrição. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e comentar o que achou do vídeo. Ative a notificação para ficar de olho assim que o próximo vídeo for lançado.